Sintíssimo Senhor Presidente, Sintíssimo Senhor Relatório, Sintíssimas Ministras e Ministros que integram a Saúde Suprema, boa tarde. Hoje em nome do Instituto Alana, especialmente na condição de advogada que atua pelos direitos de crianças e adolescentes pela superação de desigualdades desde o começo da vida. Venho hoje falar para que o presente julgamento seja pautado pela regra constitucional do artigo 227, que inaugurou a doutrina da proteção integral reconhecendo crianças e adolescentes como sujeitos de direitos em condição peculiar de desenvolvimento que devem ter seus direitos fundamentais e melhor interesse assegurados com absoluta prioridade, que é um dever compartilhado entre o Estado, as famílias e a sociedade como um todo. Quer dizer, criança e adolescente devem estar em primeiro lugar no âmbito de políticas, de serviços e de orçamento público e também no âmbito das decisões judiciais. Essas não são palavras vazias. E tampouco os objetivos fundamentais da nossa República, voltada a construir uma sociedade livre, justa e solidária e a promover o bem de todos sem discriminação, deve ser encarado como idealismo ingênuo, uma utopia juvenil. Estamos todos responsáveis por construir uma nação que garanta o bem viver e uma infância plena a todas e todos, como essa respeitável o corte já reafirmou em diferentes ocasiões. Cabe de início aletar que o decreto presidencial 10.502 de 2020, pelo qual é instituída a Política Nacional de Educação Especial, objeto da presente ação, ameaça que o país retroceda passos para trás, uma exclusão e ao confinamento de crianças e adolescentes com deficiência. É preciso aletar que, embora o decreto afirma expressamente guiar-se pelo princípio da inclusão, ele se esquece, na verdade, ignora que esse não é um princípio vazio de significado. A inclusão é uma conquista histórica. Nós começamos de um cenário de exclusão em que estudantes com deficiência eram indireta ou indiretamente privados de acessar qualquer forma de escolarização, passando pela segregação, no qual a escolarização a inclusão de estudantes com deficiência é oferecida mais em ambientes apartados e chegando à integração. É o processo de inserir esses estudantes com deficiência no sistema regular de ensino, mas com eles ainda em salas exclusivas ou com atividades específicas e apartadas. A inclusão é um avanço nesse cenário. Segundo o Comitê das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, a inclusão na educação é um processo que envolve a reforma sistêmica, incorporando aprimoramentos e modificações em conteúdo, métodos de ensino, abordagens, estruturas e estratégias de educação para superar barreiras, com a visão de oferecer a todos os estudantes uma experiência e um ambiente de aprendizado igualitário e participativo, que corresponde às suas demandas e preferências. Essas transformações sistêmicas passaram a ocorrer no Brasil, especialmente a partir de 2008, quando o Brasil implementou políticas voltadas à inclusão em todo o território nacional. Assim, não resta dúvida. O decreto presidencial, ora em análise, é inegavelmente um retrocesso ao modelo que não é inclusivo e, portanto, é inconstitucional. Viola a Constituição Federal, especialmente o princípio da não discriminação e o direito à educação, que são garantidos com prioridade absoluta à infância e adolescência. Nesse sentido, inclusive, este Supremo Tribunal Federal já consolidou a compreensão de que a educação inclusiva deve ser assegurada amplamente a crianças e adolescentes sem discriminações, dando a cobrança de adicionais em escolas particulares e inclusivas, como fixado na ação direta de inconstitucionalidade 5357. O decreto presidencial em análise contraria também a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que tem status constitucional e que afirma expressamente que os estados-partes assegurarão sistema educacional inclusivo em todos os níveis, bem como a Lei Brasileira de Inclusão, que traz as disposições nesse mesmo sentido. Assim, justamente no caminho contrário da norma, é que o Decreto 10.502 de 2020 institui política segregadora e discriminatória. O decreto está também na contramão da evidência científica. A inclusão é positiva a todas as faixas etárias, desde a primeira infância e para toda a sociedade em todas as situações, não só na escola, mas também no trabalho e na vida cotidiana igualmente. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Alana e coordenada pelo Dr. Thomas Herr, professor em prática em diferenças de aprendizagem pela Harvard Graduate School of Education, aponta que a educação inclusiva é responsável por diversos benefícios para alunos com e sem deficiência, sem gerar prejuízos em nenhum desses grupos. Portanto, o modelo educacional é um pressuposto para o alcance dos objetivos estudos constitucionalmente determinados na garantia dos direitos de crianças e adolescentes, principalmente daqueles com deficiência. E os benefícios da inclusão, eles permanecem ao longo da vida. A pesquisa, o valor que os colaboradores com síndrome de Down podem agregar às organizações da consultoria McKinsey é um exemplo disso. A pesquisa demonstra que a presença de pessoas com síndrome de Down no ambiente de trabalho também gera benefícios das empresas, com impacto positivo em dimensões da saúde organizacional das instituições. É inegável que temos um desafio enquanto sociedade, de acolher as diferenças, de celebrar a diversidade, de promover a inclusão efetiva. A despeito desse desafio, e talvez justamente por ser um desafio que precisa ser enfrentado, para o poder público não a escolha, mas seu dever prover uma educação inclusiva. E quando falamos de crianças e adolescentes, esse dever se torna prioridade absoluta por força do artigo 227 da Constituição. deficiência é preciso que lembremos que o conceito de deficiência é um conceito relacional, porque ela só aparece na interação com barreiras. Nosso papel como sociedade, o dever do Estado é rompê-las desde o começo da vida. Pelo exposto, o Instituto Alana defende a confirmação da liminar proferida e defende que a ação seja numérito julgada procedente, para que o decreto tenha sua inconstitucionalidade reconhecida, especialmente para que crianças e adolescentes possam seguir experimentando sociedade sem barreiras e para que sigamos como humanidade um caminho em prol da igualdade e da inclusão. É por isso que eu agradeço a atenção. a atenção. a atenção. a atenção. a atenção. a atenção.